Beleza, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática aplicada. E na aula de hoje a gente vai falar de tipos de sistema de informação. Estamos chegando na reta final da nossa disciplina, né, galera? E na aula passada a gente falou dos recursos que envolvem a tecnologia. A gente falou de recursos de hardware, de software, de redes, de dados e recursos humanos, que é o mais importante, né? Então, toda essa gama de tecnologia, ela é implementada para atender as demandas das pessoas, tá bom? E aí a gente também desmistificou aquele conceito de sistema, né? Que o sistema, a gente sempre pensa que sistema é um programa de computador. E não é. O sistema é uma máquina de lavar, como a gente viu, uma calculadora, uma escola, a política, o sistema bancário, aquela estrutura de funcionamento, com aquelas regras de como se procede, como se encaminha determinado assunto, determinada informação, é um sistema, tá? Só para a gente relembrar um pouco desses conceitos, para a gente falar agora de como os sistemas de formação podem ser implementados numa empresa. Então, perceba, olha só, está em negrito aqui. As organizações possuem sistemas distintos. E quando fala de sistema distinto, a gente está falando de um sistema que pode ser computadorizado ou não. Olha só, hein? É claro que quem tem um sistema que não é computadorizado vai estar em desvantagem, né, galera? Então, as empresas podem investir ou não em sistema de formação para gerenciar os seus diversos níveis organizacionais. A gente vai falar agora de como sistemas de informação podem ser instalados, alocados em cada um dos níveis de uma organização, tá? Basicamente, quem investe em sistema de formação está procurando três pontos específicos. Primeiro, suporte a processos e operações, suporte às ações, aquilo que era feito de forma manual, no papel, a empresa quer informatizar, quer tornar aquele procedimento mais automático, tá bom? Esse é o primeiro motivo. O segundo, suporte à tomada de decisões. Então, quem investe em SI, em sistemas de informação das empresas, quer tomar as decisões de forma mais eficiente, tá? Tanto os funcionários como os gerentes da empresa, né, fazem uso de sistemas que geram relatórios e estatísticas para que eles possam tomar as decisões de forma mais eficiente, mais assertiva, tá bom? E por último, suporte às características na busca de vantagem competitiva. Pense você que uma empresa tem um sistema que analisa as informações do mercado de trabalho, dos concorrentes, dos competidores, e um sistema que faz esse tipo de análise traz informações muito relevantes para que a empresa possa se preparar para os próximos anos, fazer projeções para o futuro, saber se ela está conseguindo realmente avançar e conquistar a clientela, saber o que pode ser feito em termos de marketing, em termos de ações que possam garantir a permanência e êxito dessa empresa para o futuro, tá bom? A gente vai falar de marketing na próxima webaula de fechamento da nossa disciplina, tá? A gente vai falar de marketing digital. Então, quais são os objetivos do sistema de informação? Auxiliar na conquista de várias metas das empresas, né, de negócios, principalmente aumentando as vendas, né, permite que se aumente a quantidade de vendas, melhorar os processos internos da empresa e, claro, reduzir gastos. Com o sistema de informação é possível você perceber onde é que você está gastando mais e onde você pode enxugar o seu recurso e aplicar em outras áreas que necessitam, tá? Então, há uma otimização dos recursos financeiros dentro da empresa. Algumas características do sistema de informação é que ele depende do ambiente que ele está instalado, que ele está ali funcionando, tá? Então, alta complexidade de sistema, que várias pessoas participam do sistema e até por isso justifica esse outro ponto, comportamento não determinístico. O que é isso? Quer dizer que o comportamento do sistema, aquela saída do sistema de informação, nem sempre é previsível. Lembra que todo sistema tem entrada, processamento e saída? E na saída a gente faz um controle e avaliação e depois faz um feedback, se for necessário. A aula passada, a gente falou disso, hein, galera? Então, no sistema de informação, essa saída que a gente está vendo, ela não é determinística, nem sempre, mesmo eu colocando ali as mesmas entradas, as mesmas informações, como tem um fator humano sempre envolvido na parte de informação, essa saída eu não posso determinar exatamente como vai ser. Por isso que tem essas duas definições sobre o sistema de informação. Beleza? Alta complexidade sistêmica, comportamento não determinístico. Falando dessa complexidade sistêmica, a gente tem aqui o sistema de informação, apresentado por essa sigla SI. E aí eu tenho, olha só, a quantidade de pessoas, de entidades envolvidas no sistema de informação. Por isso que a gente falou de alta complexidade sistêmica. O sistema de informação, ele sofre influência das mudanças de tecnologia, influência da concorrência, das empresas que concorrem, porque impactam também no seu funcionamento, dos consumidores, das pessoas que utilizam, da comunidade em geral, do mercado, do sistema financeiro, dos fornecedores, do governo, sindicatos, enfim. Estão vendo aí a quantidade de entidades que participam do funcionamento do sistema de informação de forma direta ou indiretamente. Então a complexidade está associada à quantidade de partes e suas relações com o sistema de informação. Por isso que a gente chama que o sistema de informação, ele participa desse sistema complexo. Beleza? Só para vocês terem uma ideia de como o sistema de informação está alocado na empresa. Mas agora indo para a parte que mais nos interessa, pessoal, tipos desse sistema de informação, eu vou trazer aqui como uma organização, uma empresa, está organizada. Basicamente, pessoal, uma empresa tem o nível operacional, esse aqui mais debaixo da nossa tela, o nível operacional é a parte de mais baixo nível de uma empresa. É a parte de atendimento lá na ponta, com o cliente, fazendo o atendimento básico ali, de funcionamento de vendas normalmente, se for esse o negócio da empresa. Acima do nível operacional, eu tenho o nível gerencial, que é o nível de setores, de departamentos, que são estruturados à empresa. Beleza? Onde estão ali as coordenações, os chefes de departamento. Então ali, acima do nível operacional, a gente tem o nível gerencial. Tomem nota disso, tá? E acima do nível gerencial, tem o nível estratégico, onde está a alta gestão da empresa, onde está normalmente o presidente da empresa com seus assessores, ali onde são tomadas decisões para o futuro, de forma estratégica, pensando nos próximos anos. Feito essas anotações, agora a gente vai entrar aqui nos tipos de sistemas que podem ser alocados, e aí eu estou falando de tipos de sistema de formação, que pode ser alocado para cada um desses níveis, tá bom? No nível estratégico, pessoal, a gente tem os sistemas de apoio aos executivos. A gente falou ali que o nível estratégico é a alta, a cúpula da empresa, a alta gestão. Então, são sistemas que estão relacionados à alta gerência da empresa, sistemas de apoio aos executivos. Anotem, galera. No nível gerencial, é o nível intermediário, a gente tem os sistemas de apoio aos gestores, tá? São sistemas relacionados ali ao nível departamental. A gente tem os departamentos da empresa, a gente vai ter sistemas apoiando esses gestores que estão ali atuando nos seus departamentos. Ok? E por último, e não menos importante também, né? Sistema de apoio aos empregados. É o de nível operacional, ligado à produção, à prestação de serviço da organização, lá na ponta, lá onde realmente, na linha de frente, com o cliente, com a sua clientela, tá? Então, são os sistemas que dão apoio aos empregados que estão ali na ponta. Beleza, galera? Entenderam bem essa classificação? A gente está trazendo primeiro esse contexto para a gente falar, agora especificamente, dos sistemas que estão em cada um desses níveis. Agora vem a nomenclatura, onde os autores, né? Os escritores da área de sistema de formação, né? O pessoal da área, classificou os sistemas com a seguinte nomenclatura, pessoal. O sistema que atua no nível estratégico é o sistema de apoio a executivos. Com essa sigla aqui, ó, SAI. Ok? Anotaram isso? É importante anotar. A gente vai falar muito através dessas siglas. No nível gerencial, existem dois tipos de sistemas que podem atuar nesse nível. Sistema de formação gerencial, SIG, anotem a sigla, tá, pessoal? E sistemas de apoio à decisão, SAD. Ok? Sistema de apoio à decisão e sistema de formação gerencial. São os dois sistemas que atuam no nível gerencial. Ok? E por último, no nível operacional, a gente tem o sistema de processamento de transações, SPT. Anota também essa sigla, que é muito importante, ok? Basicamente, são essas as classificações desse sistema de formação. Então, se tiver alguma pergunta, se alguém te parar na rua, perguntar sobre os níveis e os tipos de sistema de formação, são esses daí, tá? De forma bem simples. Alguns autores colocam outras possibilidades de nomenclatura para o sistema de apoio a executivos, para o sistema de processamento de transações, mas eu preferi deixar só assim, para ficar mais claro para vocês. Ok, galera? Se a gente fosse colocar numa pirâmide, como a gente falou logo no início dessas definições, o sistema de processamento de transações, ali no nível operacional, ele está na base, né, pessoal? Na base da pirâmide ali, o SPT. Acima dele, eu tenho o SIG e o SAT, né? Lembra? Do sistema de formação gerencial e do sistema de apoio à decisão. Tá no nível ali, qual é esse nível, gente? É o nível gerencial, né? A gente tem ali o nível de gerência dos departamentos. E acima dele, né, no nível estratégico, a alta cúpula da empresa, né, o sistema de apoio a executivos, tá lá em cima, tá na nossa pirâmide. Então, nível operacional, nível gerencial e o nível estratégico, tá? Essa aqui é uma imagem bem legal para vocês desenharem aí, quem gosta de fazer desenhos, né? É uma forma de você visualizar bem claro cada um desses níveis. Vai ser fundamental essa imagem para vocês, ok? Tomem nota disso. E aí, para a gente finalizar, agora é a parte de fechamento mesmo, tá? Vou trazer alguns exemplos do que faz cada um desses sistemas nesses níveis. No nível, nesse último, no nível da base, da pirâmide, que a gente tem apoio às operações, os sistemas, basicamente, o que eles fazem? Eles processam informações rotineiras, por exemplo, emissão de nota fiscal. Quando você vai numa loja, e ela emite uma nota fiscal lá, um sisteminha que emite nota fiscal, a gente está falando de um sistema de apoio às operações. Isso, normalmente, é o primeiro tipo de sistema que as empresas investem. Uma empresa que tem pouco capital, ela investe nesse tipo de sistema primeiramente, sistema de apoio às operações. Esse é o primeiro nível de investimento em sistema de formação, para vocês terem ideia. Que é o quê? Basicamente, é um sistema que emite nota fiscal para o cliente, para as compras, né? Que emite o pedido de compra, de mercadorias, que gera um cardápio online, você manda via WhatsApp, a gente vai falar na próxima aula de comércio eletrônico, e marketing digital. Então, no cardápiozinho eletrônico, você tem lá um sisteminha que atualiza os valores, que envia para os clientes. Você mantém o seu catálogo atualizado. São sistemas de apoio às operações básicas, tá? Esse sistema de pedidos, são sistemas que estão ali na base da pirâmide. Então, todo sistema de formação que atua nessas atividades básicas, nessas transações básicas da empresa, são sistemas de processamento de transações, sistemas de apoio às operações da empresa. Beleza? Acima desse nível, quando a empresa já investiu nesse tipo de nível de sistema, a empresa, pô, por que eu não posso investir agora num sistema de apoio à decisão gerencial? Estou expandido. Normalmente, você já tem, não só a sua empresa, mas você já tem algumas filiais, né? Então, você quer ter um sistema que gerencie um pouco mais as demandas, o que está acontecendo em cada uma dessas filiais, tá bom? Então, esse tipo de sistema aqui, o que ele faz? Possibilita fazer consultas e gerar relatórios para a gerência, né? Por exemplo, qual é a média de idade dos meus clientes? Eu já começo a fazer algumas perguntas que já pode direcionar o meu produto para aquela clientela. Qual é a média de idade dos meus clientes? Qual é o modelo mais vendido? No meu produto, eu tenho lá uma concessionária de veículos. Qual é o modelo que eu vendo mais? E para qual faixa etária é vendido esse modelo? Você pode ter certeza em que todas as empresas de automóveis, a indústria automobilística, elas sabem. Qual é o modelo que vende mais para a faixa etária de 20 a 30 anos? Eu tinha visto uma pesquisa aqui, por exemplo, o veículo Corolla, ele é mais vendido para uma faixa etária de 30 a 40 anos. O pessoal que já está ali numa fase mais bem sucedida. Então, os carros de entrada, aqueles que chamam de carros populares, qual é a faixa de etária que é mais vendida que ele vende? Isso é importante para fazer projeções, fazer algum tipo de ligação com o próximo modelo que vai ser lançado. E eu estou falando de veículos, mas isso se aplica a toda e qualquer situação, tá, pessoal? Então, já começo a fazer algumas perguntas. São sistemas que analisam faixa etária, quantidade de venda, qual é o período do ano que se vende mais, ou vendo mais no Natal e no Ano Novo, ou vendo mais na Páscoa. Vai depender do que você está trabalhando e o sistema vai fazer esse tipo de levantamento importante para você. Vai fazer comparativo de ano a ano. Quanto é que eu vendi há dois anos atrás no Natal, na Páscoa, no meio do ano? E esse ano, por que baixou as vendas? O que justifica isso? Será que eu estou em declínio? A minha empresa está declinando? As pessoas não estão mais gostando do meu produto? Dá para se fazer algumas perguntas que só o sistema de informação levanta dados em relatórios para vocês, que vai ser fundamental para tomar decisões para os próximos anos da empresa. E para a gente finalizar, o sistema de apoio à vantagem estratégica, a gente tem aqui, envolve projeções de mercado. Então, se o sistema que está nesse meio da pirâmide, tomada de decisão gerencial, ele está olhando para dentro da empresa. São informações que são levantadas ali de clientes, produtos, quantidade de vendas, são informações internas. Eu costumo dizer que o sistema que atua lá na ponta é um sistema que olha para fora. Ele está olhando agora os dados externos, projeções de mercado, a localização dos fornecedores, saber, às vezes, o teu fornecedor está te fornecendo produto, é de muito longe, você paga muito caro pelo transporte. Então, você vai analisar dados, projeções de mercado, os fornecedores, os teus clientes. E aí, esse tipo de informação do mercado, da concorrência, vai te permitir pensar. Por exemplo, aqui temos a localização de uma nova fábrica de automóveis. Poxa, será que está na hora de eu abrir uma nova fábrica? Ou abrir uma nova filial da minha empresa? São esse tipo de sistema que olha para fora que vai te dizer, pode ir, e com base nessas informações, é viável. ou ainda, onde deve ser montado um novo curso? Então, numa instituição de ensino, será que eu monto um novo curso de informática, de gestão comercial? Tem demanda para isso? Eu tenho que olhar para fora. Tem que fazer uma análise de demanda, se as pessoas querem esse tipo de curso, e decidir se está na hora de abrir aquele curso ou não. Então, há todo um estudo e esse tipo de sistema faz esse levantamento para que os gestores, aí a cúpula, que a gente fala, a alta gestão que pensa de forma estratégica, toma essa decisão pensando no futuro da empresa. Beleza, galera? Basicamente, é isso que eu queria passar para vocês. E aí, para a gente finalizar, a gente tem um comparativo. Eu não vou fazer a leitura do quadro inteiro, porque vai ficar muito longo o nosso vídeo, mas eu recomendo que vocês façam uma pausa agora nesse vídeo para vocês tomarem nota desse quadro. Eu classifiquei lá no topo o sistema de nível operacional, não vamos confundir, perceba que eu coloquei a mesma cor do que está aqui em cima, o azulzinho, o verde e o amarelo. Aí aqui no quadro, o azulzinho ficou lá em cima, o verde continuou no meio, só que o amarelo agora está embaixo. Então, só tome cuidado com isso. O SPT, que é o sistema de processamento de transações, que é no nível operacional, está ali em cima, tá, pessoal? E ali tem a característica do usuário que utiliza esse sistema, qual é o tipo de entrada, processamento e saída, a gente falou disso na aula passada, o que é entrada, o que é processamento, qual é a saída do sistema. E assim também acontece para o SIG, que é do nível ali gerencial, e para o SAD, também no nível gerencial. Perceba que existe uma diferença, apesar de eles estarem no mesmo nível, eles têm finalidades distintas, tá? Então, também vejo quais são os usuários, qual é a entrada, processamento e saída desses sistemas, e por fim, o sistema de apoio a executivos, que é o que fica no topo da pirâmide, é o que está em amarelo aqui no final. E aí também vejo os usuários, qual é o tipo de entrada, processamento e saída. É muito importante vocês verem esse quadro, que vai dar uma distinção, vai fazer uma distinção bem clara para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O material também está disponível no ambiente virtual, e desejo a vocês bons estudos, e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!